Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Era uma santa escutando E o que outra a santa dizia E a Virgem Senhora daire Estar mentida no deserto Enxerga-me a mucidade Me parei És um céu aberto Me parei-se um céu aberto Com toda a sua gentilha Foi solteiro, vi casado Foi milagre da santinha Foi milagre da santinha Foi milagre do Senhor Oh Virgem Senhor Gravares tão linda Vai no seu andor Nossa Senhora É mãe É mãe de quem mãe não tem Quando minha mãe morrer Quando minha mãe morrer Minha mãe também E ó Virgem Senhora E ó Virgem Senhora E ó Virgem Senhora E ó Virgem Senhora Foi milagre da santinha Foi milagre da santinha Foi milagre do Senhor E ó Virgem Senhora E ó Virgem Senhora E ó Virgem Senhora